Primeiramente a Deus, que eu tributo toda a honra, glória e louvor, porque se não fosse o amor e a misericórdia dele eu não estaria aqui nesta noite. Agradeço também a toda a DGO, na pessoa do pastor Natanael, de todos os pastores, os pastores das congregações, de suas respectivas congregações que somaram em oração e como resultado eu estou aqui. Agradeço todos os irmãos das igrejas que unidos em oração, em comunhão e no pleno exercício da fé, dispensaram um tempo em oração. Obrigado meus líderes, Ricardo, líder dos obreiros, Benaia, líder dos homens, que não ouvidaram esforços e mesmo eu já na enfermaria, o Benaia mandou mensagem orando, Ricardo também sempre prestando o auxílio, meu muito obrigado a vocês, que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Eu estou um pouco tremulo ainda por conta da fraqueza, por isso que eu pedi o púlpito, o microfone, espero a compreensão dos irmãos e também um pouco do nervosismo, porque estar aqui não é fácil. Pastor Fernando se encontra? Não, mas eu quero tributar a ele, mas eu quero tributar também a ele os meus agradecimentos. Ele foi um instrumento de Deus, desde quando eu estava já perdendo a consciência, perdendo o ar, minha esposa conseguiu o contrato dele, até então eu não conseguia sequer entender o que ela estava fazendo, porque eu já tinha perdido a consciência, mas por intermédio do pastor Fernando, ele me direcionou ao hospital que me deu o socorro imediato, ele todos os dias ele foi no hospital, e ao longo do testemunho que eu vou falar aqui brevemente, vocês verão que o pastor Fernando exerceu quatro funções, ele além de pastor, além de enfermeiro, ele foi um servo e também foi o chefe de comunicação social, tanto aqui para a igreja como para a minha família. Então, meu agradecimento ao pastor Fernando. Irmãos, dia 9 de março agora de 2021, eu testei positivo para a Covid, e nessa semana os sintomas eram leves, perdi apenas o paladar, o olfato, respiração estava ok, tudo ok, nem febre eu tive, até a saturação também estava ok. Então, nessa primeira semana eu fiquei em casa. E na semana seguinte, já no dia 15, até meio dia, eu ainda estava tranquilo, em relação aos sintomas. Entrei em contato com minha mãe, minha mãe está aqui hoje, porque ela fez questão de vir, né, e aí, meio dia eu conversei com ela ainda por telefone, porque eu tenho o hábito de sempre ligar para minha mãe, saber como é que ela está, e não foi diferente no dia 15. Então, entrei em contato com ela, estava tudo bem, mas quando foi no final da tarde, o ar estava me faltando. Aluguei um cilindro de oxigênio, o rapaz chegou lá em casa, instalou o oxigênio, mas me parece que eu não fiquei nem 15 minutos ou meia hora nesse oxigênio, porque a situação piorou. Eu já estava perdendo a consciência. E daí, então, na minha cabeça, já era quase 10 da noite, depois minha esposa viu eu me falar que, na verdade, era 6, 5, porque era o final da tarde. E então, já praticamente sem consciência, eu, direcionado por Deus, unicamente por Deus, eu entrei no carro para me deslocar de minha casa até o hospital. Foi Deus, irmãos, porque eu estava praticamente inconsciente, e quem conhece o trânsito do Valparaíso, sabe que o horário de pico ali não é fácil. E eu dirigi o carro até o hospital. Aí já começou o milagre de Deus, uma pessoa sem consciência, no horário de pico, levar um carro. Por duas vezes eu quase cochilei, minha esposa me controlando, amou a corda, amou a corda, mas Deus deu graça, eu consegui levar o veículo até o hospital. Chegando ao hospital, eu consegui caminhar mais ou menos como daqui até ali do extintor, e daí, então, não consegui dar nenhum passo, eu já fui para o chão. Minha esposa foi na frente, já comunicou o pessoal e vieram com uma cadeira de roda e me levaram para dentro do hospital. Então, meu irmão, a única coisa que eu lembro de forma quase inconsciente é eu chegando na cadeira de roda. Daí, então, não lembro de mais nada. O que eu vou relatar, doravante, é aquilo que os médicos, aquilo que eu ouvi, aquilo que os enfermeiros passaram a mim, e isso já na enfermaria. Porque até então, eu fui direto para a UTI, porque meu estado era grave. Chegando na UTI, eu entrei em estado de coma. E o coma, meu irmão, é uma coisa inexplicável. Por que o coma é uma coisa inexplicável? Porque, para mim, o período que eu estava em coma, eu não estava no hospital de Lusiana. Eu estava em um hospital particular na cidade do Rio de Janeiro. E a motivação de eu estar internado não era a Covid. Eu estava internado em um hospital no Rio de Janeiro, por ter sido vítima de 23 disparos de arma de fogo. Ou seja, durante o coma, eu estava hospitalizado, porque eu tinha levado 23 tiros. E nesses tiros, duas mulheres chegavam, uma tirava a minha aliança e levaram a minha aliança. Na primeira tomografia, assim que eu cheguei, os meus pulmões ficaram 85% comprometidos. Deu fibrose. E quem tem fibrose em caso de Covid, todo mundo sabe que é situação de morte. Tanto assim é, que assim que eu fiquei sabendo, os enfermeiros chamaram a minha esposa, que ainda estava aos prantos lá no hospital, entregaram a minha roupa para ela, tiraram a minha aliança, e mesmo não podendo entrar na sala vermelha, disseram a ela, entre para se despedir do seu marido. E assim ela fez e foi para casa. Depois de internado na UTI, eu fui entubado, e vieram as complicações. Dentre uma dessas complicações, meus rins pararam por 12 horas. E o remédio apropriado para a minha medicação, para os rins voltarem, não tinha no hospital. E mais uma vez, o chefe de comunicação social, o servo, o pastor Fernando, se mobilizou. Tentou nos hospitais do DF, não tinha medicação. E ele descobriu um amigo, que fazia uso dessa medicação, e tinha duas ampoulas. E esse amigo falou, vem aqui que eu vou te dar uma ampoula. O pastor Fernando foi até lá, pegou essa ampoula, levou até o hospital, e eu fui medicado. Enquanto eu lutava pela vida, ali na UTI, o dono do hospital que eu estava, e isso já em relação ao coma, viu irmãos? Era o Satanás. E ele falava a todo momento, você vai descer a rampa fria. Você vai descer a sepultura. E eu mesmo em coma, eu falava, eu não vou, eu não vou. Deus está comigo, Deus está comigo. Então, meu irmão, na medida que o tempo ia passando, minha situação foi agravando, e com certeza, na pessoa do pastor Fernando, toda a igreja só recebia notícia ruim. Piorou a situação, piorou, o estado é gravíssimo. Para vocês terem ideia, teve um dia que o médico ligou 10 da manhã, e falou, prepare o velório que das 15 horas ele não passa, daquele mesmo dia. E daí então, eu lá no Rio de Janeiro, no meu coma, todo mundo chorando, orando, clamando a Deus, e eu no Rio de Janeiro. Não estava na praia, viu? E o que acontece? O dono do hospital, como eu disse, era o próprio Satanás, e tentando contra a minha vida, e daí então, nesse período de coma, duas sobrinhas, uma sobrinha minha que tem duas filhas, uma de três e a outra de cinco, conseguiu entrar nesse hospital. E elas, criancinhas, cantavam louvor. E com isso, o dono do hospital ficou desesperado, e ele fez uma ordem, ele baixou um decreto no hospital, lá no Rio de Janeiro. Ele falou, nenhum dos amigos ou familiares do William, é para entrar aqui nesse hospital. Eles estão proibidos de entrar aqui, porque eu não quero esse pessoal aqui. Então, meu irmão, aí eu entendi que já era batalha espiritual. Ele não queria que a igreja orasse, não queria que o povo de Deus se intercedesse, isso é ao meu favor, mas, ao contrário do que ele queria, três palavras moveram a igreja, moveram minha família, moveram amigos, e moveram pessoas que eu não conheço. São comunhão, oração, e fé. A igreja unida, ela é muito forte. A comunhão da igreja faz a diferença em qualquer circunstância, e não foi diferente comigo. Eu sou fruto da comunhão, da união da igreja, que em oração, me ajudou a estar aqui. Além da comunhão, vem a oração, a oração do justo pode muito em seus efeitos, e é graças a oração que eu estou aqui, e consequentemente, a fé, porque se não tivessem fé, eu também não estaria aqui. Então, essas três palavras caminham juntos, na minha recuperação, a comunhão, a oração, e o pleno exercício da fé. Ao sair do coma, os médicos ficaram espantados, porque eu saí de um estado gravíssimo, com diagnóstico de óbito, onde os médicos não tinham mais esperança, e daí então, o médico pensava que eu teria cinco dias, mais ou menos, para voltar a si, após a tirada da sedação. Com dois dias, ele tocou em mim, eu abri os olhos. Ele se espantou. tanto assim é que eu ouvi lá, dos próprios médicos, dizendo que eles não poderiam colocar no prontuário, o meu aspecto de cura, que sai do gravíssimo, com tudo desregulado, sem saturação, pressão lá embaixo, e depois, eles olham lá, pressão ok, oxigênio ok, pulmão ok, pastor Arnaldo, deu pastor Arnaldo, está ali, no início da sua fala, o senhor falou que Deus te deu um pulmão, bom, e eu falo, Deus me deu um pulmão novo, com 85%, com fibrose, após fazer os exames, o médico não acreditou, não acredito, veio a restauração, que foi muito difícil também, porque eu não pude beber água, durante 15 dias, mais ou menos, eu sem beber água, com oxigênio ainda, porque eu estava na fase de desmame, eu tinha saído da UTI, fiquei mais, quase uns 3, 4 dias na UTI ainda, antes de ir para a enfermaria, vi muitas pessoas morrerem do meu lado, mas também eu vi o nome de Deus ser glorificado, quando a cara de espanto dos médicos, olhava para o prontuário, e olhava para mim, e uma médica lá, a doutora Rebeca, lembro até o nome dela, ela me apelidou de milagre, então eu fui para a enfermaria, começou a fase do chamado desmame do oxigênio, onde eu comecei com oxigênio, até a parte da saída do oxigênio, e ali então também não foi fácil, porque eu vi pessoas que entraram, sem a necessidade de intubação, sem a necessidade de UTI, mas por conta do nervosismo, e por conta também, sabe-se Deus o que, acabaram que foram para UTI, depois eu fiquei sabendo que foram a óbito, porque estiravam o oxigênio enquanto dormiam, ficavam inquietos, e isso foi terrível, porque se não fosse a fé, se não fosse Deus, talvez eu entraria em colapso, porque vi algumas pessoas morrerem, morrerem do meu lado, os médicos tentando reanimar, e nada poder fazer, e o médico chega e fala, olha, não sei o que aconteceu, de 71 pessoas que entraram aqui até agora, 70 foram a óbito, você é o único que está aqui até agora, foi Deus, então irmãos, quando se sai do coma, que eu vou para a enfermaria, Deus de uma forma surpreendente, começa a me restaurar, e espantar também fisioterapeutas, e nutricionistas, e também foram audiólogos, era para eu falar depois mais ou menos, no mínimo cinco dias, com dois dias eu estava igual um tagarela, já falando no hospital, quando a médica chegou, eu falei, doutor, eu estou querendo água, e quem me salvava irmão, na água, era uma irmã, que é da igreja do pastor Natanael Leão, que ela é auxiliar de enfermagem, lá trabalha, eu estava com tanta sede, por conta do oxigênio, que a garganta estava seca, e eles não podiam me dar água para beber, e então, eu pedi para a irmã, falei, irmã, pega uma seringa com água, e joga na minha boca, só para eu sentir, a água na boca, e essa irmã assim o fazia, quando ela estava de plantão, ela pegava uma seringa de água, e jogava na minha boca, e aquilo ali para mim, era um alívio irmão, se eu já gostava de água, agora então, só Jesus sabe o tanto, que eu vou beber água agora, porque a falta de água, é uma coisa terrível, né, e ali na enfermaria, quando a nutricionista chegou, a fonoaudiáloga, e também a fisioterapeuta, eles levaram um copo com água gelada para mim, e uma comida, de verdade, e até então, quando eu bebi a água, ela se espantou, ela falou, não acredito, posso filmar? eu falei, pode, e ela filmou, eu bebi no água, porque ela não acreditou, ela falou, uma pessoa com o quadro que você chegou, que não chegou no óbito, não era para estar fazendo isso, e você já está bebendo água, e já consegue comer, não tem explicação essas coisas, e eu falei, tem, é Deus, e aí, já na enfermaria, nos dias finais, lá na enfermaria, eu tomei conhecimento, assim, que a minha esposa já tinha levado o celular para mim, e eu vi o tanto quanto, a igreja orou, a igreja intercedeu, e aí eu vi as mensagens, eu recebi mensagem da Turquia, na pessoa do pastor Kleber, eu recebi mensagem da França, de igrejas que eu não conheço, de irmãos que eu não conheço, e também dos amados aqui da igreja, a quem eu tenho o privilégio de congregar aqui, porque eu vi, conforme o pastor Nathanael bem colocou aqui, a pandemia trouxe algumas situações positivas também, a união, a comunhão e a fé, e como resultado disso, eu estou aqui, né, Salmo 133,1 diz, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, ou, outra versão fala comunhão, estou aqui por conta da comunhão, Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, estou aqui por conta da fé, em Mateus 22,21 diz, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, eu estou aqui por conta da oração, então irmãos, sou fruto de um milagre, do diagnóstico de morte, estou aqui testemunhando a igreja, e familiares, amigos e todo mundo, que oraram, assim irmãos, oração, fé, e comunhão, são ferramentas poderosas, que são capazes de tocar o coração de Deus, e consequentemente, o milagre acontece, porque o Deus da Bíblia, também faz nos dias de hoje, e eu sou fruto desse milagre, e eu sou fruto dessas armas poderosas, que a igreja, em Cristo Jesus, soube utilizar, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, você pode ficar de pé e louvar essa...